A Força Nacional vai continuar por mais 180 dias na região de fronteira, nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, para ajudar no combate a crimes como o tráfico de pessoas, drogas e armas. As divisas dos dois estados servem de fronteira com três países, Argentina e Paraguai com o Paraná e Paraguai e Bolívia com o Mato Grosso do Sul. A Força Nacional atua na região desde 2010.